Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Kima trazendo mais um vídeo E hoje eu vou falar um pouquinho de... Não, que Galaxy? É LG, mano E hoje eu vou falar um pouquinho de LG K71 Será que é um bom aparelho? Será que não é um bom aparelho? Rapaz, ele lançou, veio com uma canetinha Aí você já deve estar pensando Pô, o aparelho deve ser muito top, mano, pra estar vindo Será? Sei não, rapaziada Canetinha, é só um bom aparelho ou não, não sei Mais ou menos Olha, eu tenho a dizer uma coisa, rapaziada Eu esperava muito mais desse aparelho por duas razões A primeira, a sua configuração Segundo, o seu preço Uma coisa não condiz com a outra, entendeu? É coisas completamente fora de realidades Eu vou estar explicando isso no decorrer do vídeo Fique ligado aqui Assiste esse vídeo até o final que eu acho que vai valer muito a pena Se você está interessado Não sei, né? De repente você está interessado na LG Então, assista esse vídeo por completo Dá aquela moral zona de cria, pô, pai Valeu? Mano, você já caiu aqui de paraquedas aqui no canal? Já sabe o que tem que fazer Arrasta pra cima Brincadeirinha Não, não, não é nada disso Rapaziada, deixa aquele like no começo do vídeo Que isso ajuda muito E também, se inscreva no canal, mano Não custa nada você dar aquela moral zona de cria Se você já tiver a cana de paraquedas aqui no canal Beleza? Então, roda a vinheta Que eu vou falar um pouquinho desse K71 Meu irmão do céu O que que ele já está fazendo? A recorde Sempre fui meu maior inimigo Depois que eu me venci Eu só vivo em paz Não tentei ser meus amigos Nem meus inimigos Vocês são apenas meus rivais Rapaziada, tem mais ou menos uma semana Que a LG lançou O seu novo smartphone de canetinha O K71 E o que que tem de bom nesse aparelho, rapaziada? Vamos lá, vamos pro parte Vamos começar pelo preço, né? No geral O preço ele está custando 2.500 reais Pois é, bem salgado o preço Então provavelmente você deve estar pensando Pô, o aparelho deve ter um Snapdragon 730? Ou então, de repente, ele pode ter, sei lá 6 GB de RAM Então já que ele não fala de bateria Ele deve ter 5.000 mAh de bateria Será que ele tem uma boa placa gráfica? É, não tem, rapaziada Infelizmente, nada disso que eu falei tem Nada disso reflete esses 2.500 reais Tá vindo com, infelizmente, o Helio P35 Acredite Não, isso não é mentira 2.500 reais num chipset da MediaTek P35 Pois é, 4 GB de RAM Até aceitável Poderia ser 6 Mano A esse preço No mínimo tem que ter 2.500 reais, rapaziada Tem que ter 6 GB de RAM Tem que ter pelo menos um chipset da linha 7 E tem ou equivalente à linha 7 Seja o MediaTek Referente à linha 7 Beleza? Ou então, sei lá, mano Qualquer outro tipo de coisa Mas não tem nada disso Não tem um chipset ali Tem um P35 Ele tem 4 GB de RAM Ele tem Não tem uma GPU Não é Mali Então, assim É Power VR Eu vou estar mostrando toda a configuração Vai estar aparecendo no canto da tela E vou estar comprando junto com vocês A câmera, 48 megapixels Até aceitável Poderia, mas claro Tem que ser 48 Com os melhores sensores Ou 64 Com sensores intermediários Algo que batesse com esse preço Não faz o menor sentido, rapaziada Não faz o menor sentido Por duas razões, rapaziada Esse preço e essa configuração São coisas completamente distintas Vocês devem estar perguntando Então, vamos ver no Lantum Tum Quanto é que ele faz Rapaziada Esse aparelho não bate nem sequer Ele bateu chorando 100 mil pontos Ele conseguiu ficar abaixo do Galaxy A30S da Samsung Um smartphone que é equivalente O preço aí de R$ 1.300 Ou seja Se você botar numa escala Esse aparelho era para estar custando Em torno de R$ 1.250 Preço de lançamento R$ 1.400 E com o tempo ele ficasse R$ 1.200 R$ 1.100 Que é a faixa de preço Pra vocês terem uma noção O Motorola E7 Plus Ele conseguiu fazer mais pontos no Bitmark Do que justamente ele Mano, ele faz A pontuação que ele fez Mais um terço Tá ligado? Mano, é surreal A LG parece que não quer competir Eu tô fazendo isso, rapaziada Não é pra meter o pau na LG, não Mas, assim Sinceramente O aparelho poderia ser Um aparelho bom, mano Um aparelho que vai Vai te entregar aquilo que você tá pagando R$ 2.500, rapaziada Você tem muito aparelho aí Que bota esse aparelho no bolso brincando Vamos lá Motorola One Fusion Motorola One Fusion Plus Motorola Moto G9 Moto G9 Plus Bota aí Se você tiver mais grana Mais R$ 100, R$ 200 Você compra aí Você compra aí o lançamento O Moto G 5G Plus Bota aí Redmi Note 9S Redmi Note 9 Pro Mi 9T Se você encontrar no mercado também Poco X3 Você pode estar encontrando aí Em reempendedores nacionais Já no mesmo preço de R$ 2.500 R$ 2.400 Então, mano Tem muito aparelho aí Que bota no bolso S10 Lite O queridinho da galera O queridinho da galera Também você encontra por esse preço Então, mano Não adianta LG Eu tenho, infelizmente Não dá pra passar pano Numa parada que não faz o menor sentido Isso, infelizmente É a minha opinião Mano E outra coisa Pra jogos Pode esquecer Que a maioria, ó Provavelmente Call of Duty vai rodar engasgando PUBG vai rodar engasgando Asphalt vai rodar engasgando Mano Até o Free Fire Que a galera fala que há Mas roda até numa torradeira Mano Ele deve rodar Sei lá No alto Ou rodar no Ultra Com sombra de ligada Vai ter engasgo Ou vai ter algum tipo de sobrecarga Provavelmente Mano Infelizmente Não é um smartphone Que eu vou recomendar Pra jogos Infelizmente Se você tiver interessado Em comprar esse aparelho Descarte Porque não Vai valer a pena Então, rapaziada Semana que vem Eu vou estar fazendo um vídeo Pra estar explicando Sobre os três novos lançamentos Da LG Que também vão estar chegando São aparelhos da linha K Também Entendeu? Eu acho que é K42 K52 E K62 Eu acho que são esses modelos Eu vou estar confirmando aí Bonitinho Os modelos no canto da tela E vou estar fazendo um único vídeo Sobre os três aparelhos Do modo geral Será que esses três Provavelmente vão ser superiores? Será que dessa vez Eles vão bater de frente Com algum smartphone? Porque infelizmente Eu tenho que fazer essa crítica Mas LG Parece que vocês só sabem Fazer aparelho pra Topo de linha, mano Topo de linha O poder de compra do brasileiro Infelizmente É até no máximo 2.500 reais Não passando disso O poder do brasileiro Tá muito abaixo Por quê? Por causa justamente do dólar Por causa da economia Que é zoada Tem muita coisa Então, ou seja O brasileiro em si No geral Ele perde o poder de compra Ou então ele compra Aquele smartphone Chorando Dando 1.500 reais E mesmo assim Não querendo Por quê? Tá muito abaixo E quem pode pagar 2.000 Paga até 2.000 Chorando A 2.500 reais Por isso que eu tô fazendo Essa analogia Pra tá explicando Beleza? Mas infelizmente Rapaziada Não tenho o que falar O aparelho ficou Muito abaixo Do que ele tá entregando Ele só tem de bom Uma resolução Full HD E pouca coisa As configurações completas Apareceu aí No cantinho da tela E vocês vão acompanhando Beleza? Qualquer coisa Se sair com alguma gameplay Que eu possa tá mostrando Um pouco Sobre Até pra gente poder Fazer esse vídeo De justificativa A gente faz aqui Mas infelizmente Quanto não tem jogos Não tem gameplay Relacionadas a esse aparelho Não tem como trazer aqui No canal E a LG também Poderia fortalecer Pelo menos Pra gente fazer uma review Aqui né mano Pra mostrar realmente Que o que eu tô falando aqui Não é nenhuma causada Putz agora fudeu né Bom rapaziada Estou chegando ao final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham compreendido Minha opinião Foi a minha opinião Sobre o aparelho Que eu falei rapaziada Eu já faço esse vídeo Pra alertar vocês Que cara Não é um aparelho Que eu vou recomendar a você Que se você é jogador E tá pensando em comprar Algum LG Mudar de marca Alguma coisa do tipo Fique na marca que você tá Porque você vai ser Muito mais feliz Que mano O LG decepcionou Com esse aparelho Eu esperava muito mais Desse smartphone Ainda mais por conta Do preço né mano Quando eu vi o preço Eu falei pô Deve ser top E não foi né mano A expectativa e a realidade Foram completamente diferentes Completamente oposto Valeu Então rapaziada Eu tô finalizando Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Fortaleza Tamo junto Muita fé Fui Tchau